A atriz Glória Menezes recebeu alta médica agora no começo da tarde. O repórter Maurílio Goldner tem as informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Maurílio. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que acompanham a Record News. Uma boa notícia, Glória Menezes já teve alta. Foi por volta de meio-dia que os médicos autorizaram que ela tivesse alta. Ela estava se recuperando, ela está se recuperando da Covid-19. Ela e o marido, Tarcísio Meira, foram internados no mesmo dia, no dia 6 de agosto, no Hospital Albert Einstein, que fica aqui na zona sul da capital paulista. O marido, Tarcísio Meira, evoluiu mal. Foi pra UTI e não resistiu. Ele faleceu na última quinta-feira. Glória ficou sempre no quarto, internada. Com o tempo, ela recebeu oxigênio, depois deixou de receber oxigênio e hoje teve autorização de ir pra casa. Os dois estavam juntos há 59 anos. Uma união muito admirada por todos da classe artística. Eles se conheceram nos palcos e começaram a namorar depois que fizeram uma novela juntos. Por conta da internação, Glória Menezes não pôde participar do velório e do enterro de Tarcísio Meira, que ocorreu na última sexta-feira, num clima muito restrito. Apenas a familiares e pessoas próximas, justamente por conta ainda da pandemia do novo coronavírus. Agora, Glória Menezes, segundo a assessoria dela, deve ir pra casa a um sítio no interior de São Paulo.